Esta manhã nós vamos compartilhar a palavra de Deus a respeito de ofertas que criam mudança. E como texto base eu gostava de ler, 2ª de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, a parte final deste texto diz assim, Credo no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credo nos seus profetas e prosperareis. Diga comigo, há um grande, grande Deus e Ele vive em mim. Diga com mais convicção, há um grande, grande Deus e Ele vive em mim. Será que pode dizer uma vez mais, há um grande, grande Deus e Ele vive em mim. Amém. Credo no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credo nos seus profetas e prosperareis. Aquilo que creio no meu coração e nesta manhã, de uma forma profética, eu gostaria de declarar que este é um tempo de mudança na vida financeira desta igreja. Este é um tempo de mudança. Desde o início do ano que nós cremos de todo o nosso coração, que é o ano de 2015, é um ano de destino para nós, ou seja, o ano em que nós caminhamos e que nós encontramos o nosso destino. E durante o mês de maio, aquilo que eu creio é que Deus está a fazer mudança na vida financeira das pessoas nesta igreja. Coisas que os irmãos esperam há muito tempo, coisas que estão bloqueadas, finanças que estão bloqueadas, irão ser desbloqueadas durante o mês de maio. Ouça bem aquilo que está a ouvir. Durante o mês de maio, serão desbloqueadas na sua vida. A bênção do Senhor virá sobre si de uma forma superabundante. A sua glória inundará a sua vida. E quando eu falo da sua glória, eu não estou a falar apenas da sua plenitude, não estou a falar apenas da sua bondade, do seu descanso, da sua grandeza, que são manifestações da sua glória, mas eu falo também da sua riqueza, que é uma manifestação da glória de Deus. Nesta manhã, creia no seu coração, no Senhor seu Deus. Creia de todo o seu coração no Senhor seu Deus e o irmão estará seguro. Creia na palavra de Deus, creia na instrução de Deus, creia naquilo que Deus está a trazer à sua vida nesta manhã e o irmão tenha a garantia no seu coração de que o irmão prosperará. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Este é um tempo de prosperidade. Não é um tempo comum, não é um tempo qualquer, é um tempo de mudança. E quando há uma mudança, as situações não são normais. Quando há mudança, há maior azáfama, há maior trabalho, há maior empenho em determinadas coisas para que a mudança aconteça. Durante o mês de maio, o desafio de Deus para esta igreja é criar mudança na área financeira. Isto significa que nós vamos mudar os nossos comportamentos e as nossas atitudes em relação às finanças. Escute com ouvidos de ouvir. A diferença entre as estações está numa instrução. Aquilo que nos leva de um lugar para outro lugar está na nossa obediência a uma instrução. Quando nós seguimos a instrução de Deus, a garantia que nós temos é que Deus nos dará a nós muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus nos dará muito mais coisas que nós nunca pensámos, coisas que nunca subiram ao nosso coração, coisas que nunca subiram à nossa mente, mas quando nós seguimos a instrução de Deus, Deus o faz. Deus o faz. Pois é Ele que trabalha em nosso favor. E durante este mês, aquilo que eu creio no meu coração é que nós vamos ver uma grande mudança. E vamos ver essa mudança como o resultado das escolhas que nós vamos tomar. Eu volto a repetir. Nós vamos ver mudança na nossa vida financeira e nós vamos ver mudança pelo resultado das decisões que nós vamos tomar. Somos nós que determinamos isso. Somos nós que decidimos isso. Há um princípio muito comum. Toda a gente sabe isto. Quando nós queremos receber alguma coisa que nunca tivemos, então temos que fazer algo que nunca fizemos. Se todos os dias nós comemos pão com queijo e fiambre, é porque nós todos os dias preparamos o pão com queijo e fiambre. Se queremos comer com bife, nós temos que preparar o bife. Somos nós que determinamos. Isto faz-me lembrar a história de dois amigos. Um era brasileiro e o outro era português. E o português todos os dias ia para o trabalho e queixava-se. Eu estou cansado de comer estas bifanas. Estou farto destas bifanas. Eu estou farto destas bifanas. E todos os dias ele comia bifanas. A minha mulher tem que mudar. Até que um dia o homem estava tão cansado, chegou à mulher e disse eu estou farto de comer bifanas. Eu não quero mais bifanas. Prepara outra coisa para mim. E a mulher começou a preparar cachorros quentes. Todos os dias ele levava cachorro quente para o trabalho. Entretanto, o brasileiro começou a reclamar também. Puxa, o português reclamou e a mulher fez uma coisa diferente. Eu vou começar a reclamar. Eu estou farto, fartíssimo de comer picanha. Todos os dias picanha. Todos os dias picanha. Todos os dias picanha. Eu estou farto de comer picanha. Até que houve um dia que o português disse olha, tu sabes o que é que vais fazer. Faz o mesmo que eu fiz. Reclama com a tua mulher. E diz assim, como é que eu vou reclamar com ela se sou eu que preparo o meu almoço todos os dias? Brasileiro sábio. Queria comer outra coisa mas preparava picanha. E na nossa vida financeira esta é uma brincadeira para os brasileiros. Na nossa vida financeira muitas vezes nós queremos colher coisas diferentes daquilo que nós plantamos. E é muito importante nós seguirmos a instrução de Deus. Quando Deus dá uma instrução coisas diferentes acontecem. Não tem que ser sempre da mesma maneira. Quando Moisés tinha a sua vara na mão e Deus lhe disse para ele bater nas águas ele bateu nas águas e o mar se abriu. E eles passaram em terra seca. Logo mais eles tinham necessidade de água e Deus disse para ele bater na rocha e da rocha saiu água. E é interessante que Deus dá uma nova instrução a Moisés e Deus diz a Moisés Moisés fala à rocha. E agora Moisés porque já estava habituado a bater bateu no mar o mar se abriu bateu na rocha a rocha abriu foi e em vez de seguir a instrução de Deus bateu na rocha. E quando ele bateu na rocha a água saiu da rocha mas Moisés foi impedido de entrar na terra da sua promessa. Aquela rocha simbolizava a pessoa de Cristo Jesus. E uma vez por todas Jesus foi ferido ele foi batido foi espezinhado foi esmurrado foi tudo aquilo que nós sabemos que lhe aconteceu uma vez por todas. Agora quando nós queremos alguma coisa dele nós não batemos nós falamos. Obrigado pelo vosso amém. Nós falamos. E quando nós falamos nós entramos na terra da nossa promessa. Ele já preparou todas as coisas boas para nós. E o nosso Deus e Pai ele é glorificado ele é exaltado ele é engrandecido porque com Cristo Jesus ele já nos deu todas as coisas. E agora nós apenas falamos e quando eu digo nós apenas é um exercício que nós temos que fazer para colocar a palavra de Deus no nosso coração para que o nosso coração coloque as palavras na nossa boca para nós falarmos aquilo que é certo. Porque nós temos um elemento chamado língua e a Bíblia nos diz que a língua não se pode domar. é peçonha mortal. Ouça bem peçonha mortal a língua conduz o homem à morte com as suas palavras mas quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração a língua conduz-nos à vida porque a morte e a vida estão no poder da língua e já que nós não podemos dominar a língua nós podemos encher o nosso coração e aquilo que está no nosso coração dá ordens à nossa língua e a nossa língua fala daquilo que o coração está cheio. Então nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus com a instrução de Deus com aquilo que Deus fala à nossa vida e quando falamos e obedecemos então nós alcançamos os resultados que nós esperamos. Deus deu uma instrução a Josué para contornar os muros da cidade de Jericó Josué seguiu a instrução divina e ao fim de sete dias aqueles muros caíram. Não foi ignorar os muros não é ignorar as dificuldades não é ignorar os problemas não é ignorar as situações na nossa vida mas é quando nós seguimos a instrução de Deus que as situações se transformam as situações mudam essas adversidades elas cessam aleluia porque nós seguimos a instrução divina é muito importante nós termos isto no nosso coração Gideão ele sentia-se um homem pobre ele sentia-se um homem mais pequeno mais miserável lá na sua família mas Deus deu-lhe uma instrução Deus animou o seu coração deixa-te desse tipo de conversa vamos linguagem popular o anjo falou para ele deixa-te dessa conversa deixa-te olhar para ti mesmo dessa maneira tu és varão valoroso e há muitas pessoas nos dias de hoje que não alcançam seus sonhos porque pensam que são incapazes e que não podem saiba isto o irmão pode todas as coisas naquele Cristo que o fortalece nada é impossível para si siga a instrução de Deus Deus deu uma instrução a Gideão Deus deu-lhe uma tocha Deus deu-lhe um grito Deus deu-lhe um vaso e eles partiram o vaso eles levantaram a tocha eles gritaram e Deus trouxe o livramento sabe o que aqui significa armas espirituais para alcançar a vitória no reino natural então quando nós estamos a falar de ofertas que criam mudança nós temos que aplicar as ofertas que são espirituais porque são as ofertas espirituais que criam uma mudança na nossa vida não é qualquer tipo de oferta por isso é que eu ensino constantemente não me canso de ensinar que o tempo de oferta é um tempo de muitos valores porque cada um contribui segundo propôs no seu coração será que pode repetir comigo cada um contribui segundo propôs no seu coração não é de acordo com a sua carteira não é de acordo com a sua cabeça não é de acordo com a sua ideia não é de acordo com a sua tradição não é de acordo com a norma que o irmão tem a cada semana é de acordo com aquilo que está no coração e quem fala ao coração é o Senhor Santo Espírito e quando nós trazemos a nossa oferta nós trazemos de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração nós ouvimos já o testemunho nesta manhã da nossa irmã que estava a tentar negociar com Deus mas glória a Deus que ela foi obediente glória a Deus que ela foi obediente ela não atentou para aquilo que lhe ficava nas mãos mas ela obedeceu a instrução de Deus e quando ela obedece a instrução de Deus nós vemos os resultados gloriosos e isto é só o começo isto é só o começo é só o princípio na sua vida é muito importante nós percebermos isto quando nós trazemos a nossa oferta nós estamos a trazer algo que vai criar mudança na nossa vida há um tipo de oferta que mudou a pobreza e a situação de morte na vida de uma família 1ª de Reis capítulo 17 diz assim a palavra de Deus verso 8 então veio a ele a palavra do Senhor levanta-te e vai a Sarepta que pertence a Sidon e habita ali ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente então ele se levantou e foi a Sarepta chegando à porta da cidade estava ali uma viúva apanhando lenha ele a chamou e lhe disse traz-me peste um vaso um pouco de água para eu beber indo ela a buscá-la ele a chamou e lhe disse traz-me também um pedaço de pão uau e respondeu ela tão certo como vivo o Senhor teu Deus não tenho nenhum bolo senão somente um punhado de farinha numa panela um pouco de azeite numa botija e vês aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho a fim de que o comamos e morramos Elias disse não temas vai faz conforme disseste porém faz disse primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora depois o farás para ti e para o teu filho pois assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ele ela e a sua casa por muitos dias uau que instrução tão extraordinária uma mulher que tinha um pedaço de farinha para ir fazer um bolo para comer ela e o seu filho e dizia a ela esperar a morte mas quando o profeta chegou aquela mulher tem a consciência de que ele é o profeta por isso ela podia declarar para ela tão certo tão certo ela tinha a certeza de que Deus vivia tão certo veja bem tão certo como vive o Senhor teu Deus ela sabia que Deus sabia a sua situação mas ela reconheceu nele o profeta e era comum as pessoas saberem isto crede no Senhor vosso Deus estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis e a instrução do profeta é extraordinária sabe o galardão do profeta é um galardão de riqueza a Bíblia nos diz que quem dá algo ao profeta recebe o galardão do profeta e quando nós estudamos na palavra de Deus o galardão do profeta é um galardão de riqueza é um galardão de abundância é um galardão de prosperidade e aquela mulher ela foi obedecendo a voz do profeta mas veja a instrução veja a instrução eu só tenho um pedaço de farinha para fazer um bolo para mim e eu e o meu filho vamos comer e morrer mas o profeta disse não vai faz primeiro para mim diga lá primeiro para mim ou seja não é fazer aquele bolo e dividir em três partes iguais o profeta diz vai faz primeiro para mim então a mulher foi do pedaço de farinha que tinha ela tirou um bocado e ela fez primeiro para o profeta porque porque já havia uma instrução carregada de bênção e de prosperidade para a vida daquela mulher quando tu fazes primeiro para mim a farinha da panela nem o azeite da botija acabará ou seja tu fazes desse punhado que tu tens primeiro para mim e quando tu fores fazer para ti já não será só do resto vai ser da multiplicação que tu vais ver na tua panela e na tua botija será que pode colocar isto no seu coração quando nós fazemos primeiro para Deus obedecendo a instrução de Deus quando nós vamos fazer para nós nós já vamos ter a multiplicação a bênção e a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores aleluia e nós conhecemos a história vou vou acelerar é uma oferta que acabou com a pobreza e com a miséria e é interessante nós vermos que quando fala do relato diz comeu quem ele ele quem o profeta a mulher tinha a capacidade de honrar sempre o profeta primeiro o profeta e depois ela e a sua casa e diz que durante aquele tempo que não havia chuva na terra aquela casa foi abençoada e teve fartura fartura quando nós obedecemos a instrução de Deus há algo ligado a essa instrução que garante a nossa colheita a oferta desta mulher na realidade tornou-se uma oferta de primícias a oferta de primícias é uma oferta que garante a nossa riqueza vamos abrir por favor em Ezequiel capítulo 44 e diz assim no verso 30 as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote para que faça repousar riqueza ou bênção sobre a vossa casa uau a mulher deu primícias ao profeta e ela foi abençoada Deus exorta a que as primícias dos primeiros frutos de tudo e de todas as ofertas são dos sacerdotes as primeiras massas dareis ao sacerdote para que faça repousar riqueza ou bênção na vossa casa quando nós pensamos na bênção e na riqueza na nossa casa nós precisamos de ver aquilo que Jesus diz Jesus veio para abençoar a nossa vida e ele diz que a nossa sementeira a uns produz 30 a outros 60 a outros 100 e ainda nós encontramos uma promessa maravilhosa de mil vezes mais a multiplicação quando nós apresentamos a nossa semente a multiplicação e nesta manhã quando eu estava a orar eu estava a pedir a Deus uma instrução porque eu não queria dar ou dizer alguma coisa aos irmãos só porque já fizemos no passado e deu resultado no passado eu lembro-me que no passado em determinada ocasião eu desafiei esta igreja para nós plantarmos mensalmente uma oferta de 58 euros e eu pude ouvir testemunhos extraordinários há irmãos aqui que me estão a ouvir hoje há pessoas que me ouvem na internet que foram abençoadas poderosamente o meu pai há mais de 18 anos estava à espera de um documento para poder receber os bens que ele tinha em Angola e quando eu falei a ele sobre essa oferta ele plantou instantaneamente 58 euros e 5 dias depois o presidente da república em Angola assinou um documento para entregarem ou devolverem as coisas ao meu pai a irmã Eugénia eu pedi autorização a irmã Eugénia tinha um dinheiro bloqueado posso dizer a verba 24 mil euros estavam bloqueados e a irmã Eugénia consagrou 58 euros e naquela semana o dinheiro foi desbloqueado obediência a uma instrução a irmã Kézia que vai hoje a uma outra igreja há 12 anos que ela estava para ter os seus documentos para legalização aqui neste país ela consagrou 58 euros e naquela semana ela foi chamada e os seus documentos foram libertos uau quando nós obedecemos a instrução de Deus coisas acontecem e nesta manhã eu estava Deus mas será que eu vou dar a instrução dos 58 outra vez é uma instrução poderosa eu aconselho todas as pessoas a fazer isso mensalmente em vista porque a consagração dos 58 euros significa Isaías 58 da bênção de Deus na nossa vida das 58 bênçãos a Bíblia fala de 58 bênçãos são milhares de bênçãos mas 58 bênçãos que englobam essas milhares de bênçãos e quando nós consagramos isso é uma instrução que Deus deu a um servo seu o doutor Mike Murdoch eu sigo essa instrução consagre os 58 euros 58 dólares 58 coanzas 58 libras seja lá o que for mas consagre isso a Deus como um princípio na sua vida e Deus o abençoará mas quando nesta manhã eu estava a orar voltando àquilo que eu estava a dizer eu não queria trazer uma instrução só porque eu sei que funciona eu queria trazer a instrução de Deus e Deus falou ao meu coração se a uns é 30 a outros é 60 a outros é 100 e a outros é 1000 desafia o meu povo e cada um consagra ou 30 ou 60 ou 100 ou 1000 cada um consagra de acordo com o que Deus colocar no seu coração quando? no mês de maio no mês de maio aí eu vou consagrar 30 eu vou consagrar 60 eu vou consagrar 100 eu vou consagrar 1000 mas pastor eu não tenho eu também não estou a dizer que tem eu estou lhe a dizer busca Deus porque é Deus que vai colocar no seu coração e a sua consagração em obediência à instrução de Deus vai provocar mudança da sua vida primeiro para eu primeiro para eu e a riqueza repousará sobre a sua casa deixe de ouvir a voz do diabo eu estou muito zangado com o diabo porque quando falamos de dinheiro ele ocupa a cabeça das pessoas traz cansaço traz distação traz inquietação traz perturbação o dinheiro começa a falar há muito mesmo diante de ti olha as contas que tens que pagar há muitas coisas que nós temos que pagar no dia de hoje porque nós não fomos fiéis e não recebemos a benção de Deus para estarmos libertos desses encargos ouça com ouvidos de ouvir não ouça a voz do diabo ouça a voz de Deus e a instrução do profeta de Deus eu sou um profeta de Deus hoje ouça a instrução do profeta de Deus e veja o livramento de Deus consagre 30 consagre 60 consagre 100 consagre 1000 cada um de acordo com a sua prosperidade consagre a Deus no mês de maio este é um mês de mudança este é um mês de mudança na sua vida eu vos encorajo a obedecer a instrução divina a oferta de primícias é uma das ofertas mais poderosas os irmãos já conhecem isto está baseado na pessoa de Cristo Jesus Jesus é as primícias de tudo e quando nós consagramos primícias nós estamos a basear-nos nele quando Deus deu instrução para a oferta de primícias em Levítico 23 diz que eles traziam o cordeiro cordeiro fala de Jesus a oferta de cereais fala do corpo o vinho fala do sangue e é tão interessante nós vermos que em tempo de seca em tempo em que não chovia a face da terra este mesmo profeta que levou uma instrução à vida daquela mulher e diz faz primeiro para mim ele trouxe a direção e a instrução para aquela mulher trazer uma oferta sobrenatural este mesmo profeta para quando diz que a chuva acabasse ele edificou um altar e nós vemos esta história vamos ler vamos ler 1º de reis é muito importante nós vermos e seguirmos as escrituras 1º de reis capítulo 18 diz assim verso 30 os profetas de baal eles estavam para lá rasgavam-se batiam-se fariam-se eles próprios para vir fogo nada acontecia e agora diz verso 30 Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele e Elias reparou o altar do senhor que estava em ruínas na nossa vida precisamos de reparar o altar que está que está em ruínas às vezes o louvor não é praticado a oração não é praticada a leitura da palavra de Deus não é praticada o estudo da palavra de Deus não é praticado a comunhão com Deus não é praticada as ofertas não são praticadas precisamos de restaurar o altar a fidelidade não é praticada a comunhão uns com os outros não é praticada vamos restaurar o altar o profeta disse ao povo chegai-vos a mim o povo chegou-se a ele ele restaurou o altar diz que Elias verso 31 tomou 12 pedras segundo o número das tribos de Israel ou dos filhos de Jacó desculpem ao qual viera a palavra dizendo a palavra do senhor dizendo Israel será o teu nome com as pedras edificou um altar em nome do senhor e fez um rego em redor do altar grande o suficiente para caber diga comigo duas medidas de semente o altar estava ali para consagrar a Deus para oferecer o sacrifício a Deus mas à volta do altar o profeta fez um rego para ali colocar a semente ah eu amo a Deus Deus não está a tentar para o meu dinheiro olha fica a saber que Deus atenta muito para o seu dinheiro o que é isso de Deus não atentar para o dinheiro quando as pessoas traziam a oferta no templo diz que Jesus estava sentado e Jesus viu aquilo que cada um colocou então Deus atenta ou não atenta e ele até viu a atitude do seu coração houve ricos que trouxeram muito mas deram sobras esta mulher trouxe tudo o que ela tinha então Deus não atenta não se deixe iludir por essas teorias eu não me deixe iludir por aquilo que as pessoas dizem eu não me deixe iludir pelos ataques que as pessoas fazem à minha vida que ele só quer dinheiro que ele só fala dinheiro eu não quero o vosso dinheiro para nada fiquem a saber eu quero o dinheiro que Deus traz à minha vida e é o dinheiro que anda atrás de mim não andeu atrás do dinheiro fica a saber é o dinheiro que me alcança eu sou rico eu sou rico eu posso declarar eu sou rico eu não tenho vergonha de dizer eu sou rico todos os dias da minha vida eu sou rico eu quero a vossa benção eu quero a vossa multiplicação por isso clamei a Deus e Deus deu a instrução desafio ao meu povo uns a 30 outros a 60 outros a 100 outros a 1000 mês de maio é o tempo de mudança na vossa vida busca Deus ouça de Deus ai se eu vou dar isto vou ficar sem nada a mulher deu tudo o que tinha Jesus viu que ela ficou sem nada o que é que acham que lhe aconteceu quem dá tudo recebe tudo a medida com que se mede é a medida com que somos medidos alô ponha a palavra de Deus em prática esta mulher aqui deu primeiro para o profeta veja o que lhe aconteceu agora vemos aqui o profeta com as pedras edificou um altar em nome do Senhor verso 32 fez um rego em redor do altar grande o suficiente para caber duas medidas de semente armou a lenha dividiu a novilha em pedaços e o colocou sobre a lenha então disse enchei de água quatro cantras e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha disse mais fazei-o segunda vez fizeram segunda vez disse ainda fazei-o terceira vez e fizeram terceira vez a água correu ao redor do altar e encheu também o rego e agora presta atenção e quando era ou quando chegou a hora da oferta de cereais uau a oferta de cereais está ligado com quem? com o corpo com o corpo quando chegou a hora da oferta de cereais o profeta orou o profeta clamou a Deus oh Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas responde Senhor responde para que este povo conheça que eu sou o maior que eu sou o maior que não há profeta igual a mim que eu sou de facto aquele único que houve de ti para que este povo conheça que tu que tu Senhor és Deus por isso é que a Bíblia nos diz bendito seja bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo ele é que é bendito ouça nós recebemos a bênção nós beneficiamos da bênção nós comemos da bênção mas ele é que é engrandecido cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente 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 o Senhor o Senhor o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido ele é engrandecido ele é engrandecido ele é engrandecido mês de maio experimentamos mudança mas ele é engrandecido experimentamos riqueza ele é engrandecido a escassez fora a abundância vem a pobreza fora a riqueza vem aleluia e ele é engrandecido é Deus que é engrandecido uau nós vamos experimentar nós vamos experimentar seguindo a instrução de Deus e nós bem podemos declarar já declaramos há um grande grande Deus esse Deus vive em mim aleluia siga a instrução de Deus Deus nunca dirá para o irmão fazer alguma coisa se Deus não tiver algo em mente estenda a mão qual era a instrução era para o homem ficar curado é porque Deus tinha a mente curá-lo o homem pode dizer eu não posso eu não consigo eu não sei não vejo que eu tenha a mão mirrada mas Deus deu a instrução o homem obedeceu e o homem ficou com a mão curada oh estou aqui há 38 anos não tenho quem me aponha mas a pergunta foi tu queres ficação não importa o seu passado não importa a sua situação não importa os temores que existem no seu coração não importa as experiências passadas nesta manhã ouça a instrução de Deus na sua vida queres ficação siga a sua instrução e a instrução é para uns 30 para outros 60 para outros 100 e para outros 1000 estou a falar de euros esta é a instrução não sou eu que vou determinar é Deus que vai colocar no vosso coração porque Deus é que sabe aquilo que tem eu ia dizer no seu armazém mas aquilo que ele tem preparado para si para abençoar a sua vida siga a instrução de Deus olha a instrução é 30 não é 31 a instrução é 60 não é 62 a instrução é 100 não é 100.5 são números claros a instrução é 1000 ah não eu vou ser mais generoso não, não, não siga a instrução que Deus colocar no seu coração a obediência vai colocar a responsabilidade em Deus mas fique atento para ver a benção de Deus na sua vida a glória do Senhor se manifestará na sua vida lança a sua semente em direção ao alvo que o irmão deseja lança a sua semente para alcançar aquilo que o irmão tem no seu coração ouça de Deus não negocie com Deus deixa-me de ser franco é uma tolice muito grande negociar com aquele que dá Deus nos dá todas as coisas quais coisas? todas as boas coisas para delas nós desfrutarmos então nós não negociamos com ele nós ouvimos a instrução nós obedecemos a instrução e estamos disponíveis para receber tudo aquilo que ele já preparou para nós e o que é que ele preparou? o melhor o melhor se obedecer-lhes e quiser-lhes tereis o melhor desta terra amém? diga lá é para mim é mesmo para mim é mesmo para mim eu vou terminar com este pensamento Davi e Golias todos nós falamos da grande vitória de Davi e Golias mas os irmãos sabem porque é que Davi lutou contra o Golias? quem é este incircunciso que está a afrontar a Deus? foi o que ele disse alguém estava a afrontar o Senhor seu Deus o que é que farão a quem vencer este incircunciso? o que é que farão? e alguém lhe disse olha o rei vai dar-lhe a filha em casamento o rei vai abençoá-lo de tal maneira que lhe vai dar riquezas e ainda ele e a sua casa não pagarão impostos isso é um bom galardão isso é um bom galardão então eu vou lá ele tinha o galardão ele tinha a promessa do galardão ele tinha a promessa da recompensa e ele levantou-se contra aquele incircunciso que estava a afrontar a Deus e sabemos a história ele venceu Golias foi derrotado Davi venceu e Davi recebeu o seu galardão deixe-me dizer no dia de hoje a pobreza é uma afronta a Deus muito obrigado pelo vosso entusiasmo a escassez é uma afronta a Deus e Deus está à espera que nós nos levantemos ousadamente para dizer quem é pobreza que afronta a Deus quem é escassez que afronta a Deus quem é miséria que afronta a Deus qual é o galardão qual é o galardão para quem derrubar isto e a promessa é eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação de séculos e eu te abençoo e a minha bênção meu filho é a minha bênção na tua vida que te enriquece e não acrescenta dores este é o galardão este é o galardão porque tu me temes meu filho riquezas há na tua casa a tua descendência será poderosa na terra os teus inimigos olharão para ti e verão a bênção do Senhor e eles declararão verdadeiramente este já é uma semente bendita do Senhor e o mais engraçado é que eles vão roer as unhas até o sabugo por ver a bênção de Deus na nossa vida porque nós nos levantamos para derrubar aquilo que afronta a Deus nós abençoamos as pessoas quando trazemos primícias isto é uma oferta que é para cima que atrai riqueza sobre a nossa vida quando nós trazemos àqueles que estão em necessidade aos pobres nós trazemos bênção sobre a nossa vida no Salmo 41 diz que aquele que dá ao pobre ouça com ouvidos de ouvir o Senhor o levantará do leito da enfermidade e o sustentará amém 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 dê para cima receba a riqueza abençoe o pobre receba a saúde amém 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 e Deus o sustentará uau com vida com saúde com força com vigor com todas as plenitudes no seu corpo e na sua vida nesta manhã eu quero que nós tiremos um tempo nós não vamos fazer nada hoje mas eu quero que nós tiremos um tempo e hoje nós vamos determinar diante de Deus o que nós vamos consagrar neste mês é hoje, isto é para nós hoje é para quem está aqui hoje hoje, é para quem está aqui hoje os irmãos sabem que há bênção que é só para os presentes sabem disso? as pessoas que me ouvem na internet não estão aqui presentes mas é para vocês que estão a ouvir hoje hoje, se o seu hoje é segunda se o seu hoje é terça, é hoje hoje, busca Deus, ora Deus ouça de Deus e peça a Deus a instrução consagre 30, 60, 100 ou mil euros neste mês de maio experimentará mudança financeira na sua vida hoje 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 nós tomamos a decisão hoje nós determinamos isso diante de Deus vamos ouvir Deus meus irmãos sabem há coisas que são feitas pessoalmente há coisas que são feitas como casal e como família se o irmão quer fazer pessoalmente faz se o irmão quer fazer como casal e como família faz junta-se ao seu marido a sua mulher orem os dois ouçam de Deus os dois e consagrem os dois faça faça e veja o livramento da glória de Deus na sua vida pai eu venho a ti no nome de Jesus e nesta manhã e nesta manhã ousadamente eu me levanto para declarar que a nossa oferta cria mudança em nós e no mês de maio quando nós colocamos a nossa oferta nós a lançamos com um alvo específico para uma colheita desejada nós derrubamos a pobreza a escassez a miséria a doença que são afrontas a ti nós derrubamos isso e ao seguir a tua instrução nós recebemos a tua bênção e as recompensas pela obediência obrigado pai porque multiplicas a tua bênção sobre a nossa vida e restauras a comunhão o propósito e a provisão na nossa vida como foi teu intento e teu propósito com a nossa criação amém